Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei O seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Obrigada pela sua parceria Eu que agradeço o privilégio De cantar contigo E recordar suas músicas lindas Que você escolhe Muito obrigado